O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. É isso aí, a missão Inspiration4, primeiro voo tripulado totalmente privado à órbita terrestre, partiu no dia 15 de setembro às 21 horas e 2 minutos, pelo horário de Brasília, levando quatro pessoas que não são astronautas para uma estadia de três dias no espaço. Eles voam a bordo da cápsula Crew Dragon Resilience, no topo de um foguete Falcon 9, ambos da empresa SpaceX, lançados do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. É bem diferente de dar um pulinho ao espaço e retornar em seguida, como fizeram os bilionários Richard Branson e Jeff Bezos em seus voos suborbitais. Para entrar em órbita, uma cápsula precisa atingir velocidade superior aos 27 mil km por hora. Já para um voo suborbital, a velocidade não costuma exceder os 4 mil km por hora. Essa diferença se traduz no tamanho do foguete necessário e no incremento de complexidade e risco na subida e na descida, com uma reentrada potencialmente incendiária na atmosfera. A Crew Dragon, contudo, se mostrou à altura do desafio. Com ela, a SpaceX já conduziu três missões tripuladas à Estação Espacial Internacional para a NASA, entre 2020 e 2021. A Inspiration4 é a quarta para a companhia, a segunda com a cápsula Resilience e a primeira com financiamento inteiramente privado. Quem banca empreitado é o empresário Jared Isaacman, que ficou bilionário ao criar o sistema digital de pagamentos Shift 4. O custo do voo não foi revelado, mas um bom palpite seria ao redor de 200 milhões de dólares. A cápsula não visitará a Estação Espacial, como de costume, mas voará mais alto que o Complexo Orbital, em uma órbita de 585 km de altitude. Uma cúpula instalada a bordo permitirá visões incríveis da Terra e do espaço. E a missão está sendo acompanhada praticamente de forma simultânea por uma minissérie documental na Netflix. Será o primeiro voo orbital tripulado, totalmente financiado pela iniciativa privada, e seus promotores esperam que seja o marco de uma nova era para o acesso ao espaço. O nome Inspiration4 se justifica pela escalação da tripulação, pensada para representar qualidades específicas, liderança, esperança, generosidade e prosperidade. Isaacman, de 38 anos e com experiência como piloto, assumiu o papel de liderança. A esperança foi representada por Hayley Arsenault, de 29 anos, uma assistente médica do Hospital Infantil St. Jude, em Memphis, no Tennessee, que superou lá um câncer quando tinha 10 anos. Para generosidade, a vaga ficou com Christopher Sembrowski, de 42 anos, um dos doadores da campanha realizada para o mesmo hospital. E a vaga da prosperidade ficou com Sian Proctor, de 51 anos, uma geóloga empreendedora que quase chegou a ser a astronauta pela NASA e agora realizou o sonho de ir ao espaço, tornando-se a quarta mulher negra a chegar lá. O retorno está marcado para sábado, com um splashdown na costa da Flórida. Cassião, esse voo você queria fazer então, né? Porque aqueles lá, os suborbitais, você fez pouco caso. Eu, sinceramente, eu sou uma pessoa que vomito com facilidade. Eu prefiro um suborbital para experimentar, mas esse é o que você queria. Como é que você reagiu a esse voo? Você acha que eles vão ficar bem lá há três dias? O que você achou da cúpula? Enfim, como é que você viu esse que é o primeiro voo privado? É a primeira vez que a gente tem um voo para a órbita feito nos Estados Unidos que não tem nada a ver com a NASA. Como é que você vê isso? Olha, dentro daí do cômputo geral, né? É interessante você ver que está agora inaugurado o filão, o ramo do turismo espacial, mas, vamos dizer, o espacial de verdade é o turismo orbital, né? Os outros eram suborbitais, não entravam em órbitas, experimentavam a gravidade zero e voltavam. Tudo bem. Quem tem dinheiro para pagar uma montanha russa tão boa assim, né? Tão grande, vale. Mas é essa a ideia, né? Você quer ir para o espaço? É essa a ideia. Você rodar a Terra, você ver quantos? Quantos? Quatro, cinco, nascer do Sol e pôr do Sol no mesmo dia, né? Porque você fica rodando a Terra em 90 minutos, vê a mudança da paisagem, vê o céu escuro, vê a Terra redonda e tem azul, né? Fala ali o Gagarin, fala todo o pessoal que explorou o espaço, tendo a mesma sensação. E aí sim, é um filão aí que eu acho que seria mais próspero até, né? No sentido aí da experiência. E legal, né? Nós estamos vendo o que o New York Times falou, né? De leva um bilionário e três pessoas comuns, né? Então já chamou aí quem é bilionário e o resto, né? Para passear. Legal que isso tenha acontecido dessa forma. O cara fez aquela ação de doações, né? Eu lembro que a gente estava comentando isso e até fui checar no site. Você doava um dólar, já se candidatava e tinha as mesmas chances de alguém que doasse 10 milhões de dólares para esse hospital da moça que é assistente médico. Ganhava o mesmo ticket e ia poder concorrer. Então foi uma campanha que pretendia levantar 200 milhões de dólares. Eu não sei se eles atingiram essa marca. Mas essa era a ideia, né? Então tinha pelo menos esse viés de filantropia, coisa que os outros dois lá, no máximo, aconteceu com a reparação histórica da... E, bom, era o que eu queria e se eu pudesse, se eu tinha para fazer, eu fui lá olhar as condições para entrar no sorteio e tinha que ser norte-americano, então já ir, não conseguir participar. Mas seria meio... o passeio que eu faria, né? Se eu tivesse condições de escolher entre os três, realmente isso. E agora essa cúpula que é total, né? Você tem uma visão ali privilegiada, não são janelas, aí fica aquela briga de janelinha e janelão. Você tem uma cúpula ali que consegue pegar metade de uma esfera, né? Não dá para falar 360 graus, a gente fala em metade da calota esférica, né? Dois pi radianos e dois ester radianos, que é o ângulo todo ali e deve ser uma experiência fantástica você ficar três dias flutuando, brincando de astronauta, fazendo, sei lá, o pessoal perguntou aqui o que eles vão fazer lá durante três dias. Levem a ter levado algum experimento didático, alguma coisa para aproveitar o tempo, mas principalmente se divertir, né? Você já via logo no lançamento o pessoal vibrando, já fizeram meme, quem é você nesse lançamento, que um estava chorando, o outro estava rindo, com a boca, tá aqui, as orelhas de tanto, felicidade, o outro lá travado, sim, farra, né? Turismo mesmo na sua essência. Boa, pois é, e assim, eles têm alguns experimentos, respondendo aí, eles têm alguns experimentos planejados, agora, nada muito sofisticado, né? E a gente imagina que a Crew Dragon, tudo bem, ela é confortável para um voo até a Estação Espacial Internacional, você levar um dia, dois, vá lá, mais três dias lá em cima, quatro pessoas lá, não deve ser a coisa mais, digamos, confortável do mundo, mas ao mesmo tempo tem todo esse valor da experiência. Eu fico pensando no enjoo espacial, né? Que tem, é muito comum, e às vezes o cara é piloto de caça, faz mil cambalhotos, mas chega lá, passa mal, e leva dois a três dias para adaptação. Quando adaptar, é hora de voltar, né? Torcendo para ninguém, claro, passar mal, mas é uma probabilidade considerável que tenha pelo menos um tripulante lá, meio enjoadinho e tal. Eu não sei se você viu, Cássio, a minissérie da Netflix, os episódios que já saíram, mas assim, é muito legal para conhecer as pessoas envolvidas e fazer esse exercício que você estava comentando, a quem é você nesse voo, porque eles têm personalidades diferentes, assim, e é muito divertido. Mas eu falo por mim, se eu pudesse escolher, eu preferia ir lá no Blue Origin primeiro, dar uma experimentada, deixa eu ver como é que é, três minutos. antes de eu me comprometer com três dias, porque passar mal três dias também é um desafio. Assim, se me chamasse eu ia, mas eu preferia dar aquela experimentada antes, né? E quem pode pagar esse, pode pagar aquele também. Então, assim, é o que eu penso. Mas, claro, é uma mudança significativa de tudo que a gente viu em termos de exploração espacial. Tem esse aspecto do turismo, mas eu acho que a própria cúpula, que era uma coisa, quando eles contrataram o voo, quando o Isaacman contratou o voo, a cúpula não estava prevista. Foi uma coisa incluída posteriormente. Dá um valor agregado para a missão sensacional e é incrível como a SpaceX consegue inovar tão rápido, né? Tipo, quando contrataram o voo, seis meses atrás não tinha. Em seis meses eles criaram o negócio, testaram e tal, e botaram e está lá. E não rompeu ainda, né? Que bom. É, exato. A capacidade de responder à demanda, né? Então, você vê a agilidade que a empresa tem e é o que está faturando aí também. O mercado, né? Que é a Blue Origin, a gente vive reclamando, mas tem essa pequena, uma inércia muito pequena na hora que é demandada. E o outro aspecto, além do turismo, que eu venho sempre ressaltando aí nos pedidos de entrevista, de bate-papo, é que isso traz, né? Tudo bem, o mercado vai ser para pouquíssimas pessoas, né? Então, vai demorar para chegar até nos cidadãos comuns, como diz o New York Times, mas esses lançamentos cada vez mais frequentes, essa demanda necessária e bem premente, bem urgente, está fazendo com que a tecnologia se desenvolva cada vez a passos mais largos, né? Então, se adapta rapidamente, projeta e desenvolve equipamentos e dispositivos rapidamente, e tudo isso tem um grande uso tecnológico depois, né? Um grande avanço tecnológico para fazer outros foguetes, não só tripulados, mas especialmente levar cargas, né? Baratear os custos, levar cargas, experimentos, como a gente tem vindo aí, assistindo esses lançamentos que levam esses malditos Starlink, mas tem aquela carga compartilhada, né? que vai de carona, e essa aí está caindo o preço cada vez mais, então, um custo mais acessível para pequenas, para universidades, para escolas até, mandarem seus experimentos, ainda que sejam experimentos didáticos, mas sempre é um grande barato você chegar aí com 15, 16 anos e dizer, ah, eu mandei um experimento para a estação espacial, eu fiz um experimento em órbita baixa, né? Junto com a minha escola, é um grande barato essa parte também. É, e é interessante apontar isso que você falou, essa discrepância de custo, esse é o custo inicial, porque afinal de contas é um sistema que acabou de ser desenvolvido, os caras precisam pagar toda a pesquisa e desenvolvimento que entrou neles, a NASA que financiou o desenvolvimento da Crew Dragon, do Falcon 9, tudo isso aí, mas, com o passar do tempo, a tendência é que os preços caiam, claro, não para uma passagem de avião, pelo menos não com esse sistema, não é viável, mas dá para a gente vislumbrar uma queda de preço significativa, e tem duas coisas que influenciam, uma reutilização, e a gente vê nesse voo muito bem o efeito disso, porque era um booster que voou pela terceira vez, e uma cápsula que está voando pela segunda vez, então só o segundo estágio que é inteiramente novo, o resto é reutilizado, e o segundo fator, e esse é o fator que eu acho que a gente espera uma mudança mais agressiva nos próximos anos, é cadência, com que frequência você voa, porque assim, a equipe que opera os voos do Falcon 9, é a mesma, está lá contratada pela SpaceX, você vai pagar o salário do cara se ele voar um foguete, ou se ele voar 30 foguetes, é o mesmo salário, é o mesmo cara que vai fazer a mesma coisa, então se você aumentar a cadência, se você tiver mais demanda, o preço naturalmente pode cair, então assim, essas coisas estão acontecendo, eu vejo muita gente frustrada, falam aí, o primeiro passo para o acesso de todos ao espaço, pô, custa 200 milhões de dólares, é um bilhão de reais, e mais troco, né, então quer dizer, como pode ser para todos, calma, agora é isso, nós estamos no começo de uma fase transicional, a gente espera que vá ser mais barato, mais barato do tipo passagem de avião? Não, mas mais barato do tipo, ah, as pessoas podem ter um CubeSat, as pessoas, empresas e escolas e universidades podem desenvolver aplicações para o espaço, e vai ter muito mais oportunidade de voo, e quem sabe, se o Starship for tudo aquilo mesmo que está sendo prometido, aí quem sabe sim, um preço próximo de uma passagem de avião, ainda que de primeira classe, não da classe coitados que vão amassados na cadeira. Não, é, exatamente, e o paralelo que eu faço é com o desenvolvimento da aviação civil, quando ela começou, né, 40, 50, 60 anos atrás, era um transporte para pouquíssimas pessoas também, né, era só o topo ali da cadeira, ou quem, da cadeia econômica, quem pagava, fazia uma viagem curta, e depois foi crescendo, e ainda assim os intercontinentais continuavam também preços proibitivos, mas hoje, 60 anos, né, está caro para os nossos padrões, mas você vê que está muito mais acessível, né, para a grande parcela aí da população. Então, eu acredito que isso vai acontecer também, e acho até que vai ser, não vai levar todo esse tempo, né, porque são outros tempos, as coisas evoluem, se desenvolvem de maneira mais rápida, muito mais rápida. Então, sei lá, daqui 20 anos, 15, sendo bem otimista, a gente já vai ver mais gente viajando, isso que você falou, não vai ser para todo mundo, você vai fazer um turismo desse, você vai juntar uma grana, você vai pagar sua parcelinha lá, o carnê da CVC, vai ficar, né, levando isso e faz a viagem, mas, assim, hoje, não, né, a menos que você fosse aí o herdeiro de Minas de Esmeralda na África do Sul, ou ainda desenvolvesse o PayPal, não, né, não vai acontecer.